Conheça os projetos vencedores do Edital de Atis 2022 do CalBrasil. Reabilitação Urbana e Ambiental do bairro Gogó da Ema, em Itabum, na Bahia. Há mais de 50 anos, o bairro Gogó da Ema, em Itabum, na Bahia, sofre com as enchentes. O projeto de reabilitação urbana e ambiental, contemplado pelo Edital de Atis 2022, procura enfrentar este problema histórico. A comunidade está de braços abertos, esperando esse projeto. Seja bem-vindo e vamos abraçar esse projeto. Mutirão para mitigação de risco em Franco da Rocha. Os deslizamentos de terra já destruíram muitas moradias no bairro de São Carlos, em Franco da Rocha. O território íngreme, o saneamento precário e o descarte indevido de resíduos de construção, potencializam os riscos em períodos de chuva intensa. O projeto prevê a construção de um muro de contenção e um dissipador pluvial na área mais afetada. Casa Eco-Pantaneira, em Ladário, Mato Grosso do Sul. No Pantanal Mato Grossense do Sul, as queimadas afetam a vida da população e não é diferente na área de proteção ambiental Bahia Negra. O projeto de Atis, que vai contar com o apoio do CalBrasil, pretende construir habitações adequadas para a população ribeirinha, dentro das regras do plano de manejo da Unidade de Conservação de Uso Sustentável. O nosso público-alvo são famílias de pescadores e artesãos tradicionais, que apesar de terem autorização de permanecerem na terra, não conseguem alavancar por esforço próprio, um desenvolvimento socioeconômico estável. Morar Bem, em Rio Branco do Sul, Paraná. Em Rio Branco do Sul, no Paraná, o projeto Morar Bem vai capacitar mulheres para executar reparos nas próprias residências e nas casas da comunidade. De modo indireto, toda a comunidade será impactada pela proposta, tendo em vista a multiplicação do conhecimento por meio de tecnologias sociais. Re-Urbi-S nas ocupações em busca de um sonho e em busca por moradia em São Carlos. Nas ocupações em busca de um sonho e em busca por moradia em São Carlos, os moradores enfrentam diversos problemas de acesso à cidadania. Em risco de vulnerabilidade socioambiental, sofrem com as condições precárias e a insegurança jurídica sobre a posse das moradias. O projeto de Re-Urbi, que contará com recursos do edital de Atis, vai promover ações de recuperação de áreas degradadas e aplicação de políticas públicas ambientais. Essa proposta fez orientar e integrar a Re-Urbi promovendo a recuperação ambiental de áreas vulneráveis e direitos sociais à população de baixa renda, propondo soluções e melhorias urbanas para a prevenção e mitigação de riscos socioambientais e recuperação de áreas degradadas. Entre o parque e a favela, o bairro da Coreia, de Mesquita, no Rio de Janeiro, foi muito afetado pelas fortes chuvas que provocaram enchentes e deslizamentos em abril de 2022. O projeto Entre o Parque e a Favela tem como objetivo conscientizar e envolver a população por meio de dinâmicas baseadas nas técnicas do Teatro do Oprimido, de Augusto Boal. Plano Comunitário de Gestão de Riscos na Comunidade Caiçara de Ponta Negra. Em abril de 2022, um deslizamento atingiu casas e vitimou sete pessoas na comunidade caiçara de Ponta Negra, em Paraty. O solo tremeu, estremeceu tudo. Uma coisa que eu nunca tinha visto na minha vida. O desastre abalou profundamente o cotidiano da comunidade, que já enfrentava uma série de problemas estruturais. O projeto, que conta com recursos do edital de Atis do Cal Brasil, vai criar um plano de gestão de riscos para a região. A ideia é mapear o território para identificar riscos de deslizamentos de terra e realocar os moradores das áreas vulneráveis. Auto-Urbi Re-Urbi Anchieta. Na comunidade Anchieta Grajaú, a Atis vai permitir a transferência das famílias que vivem em regiões de risco de deslizamentos e alagamentos para lotes marcados e seguros. O projeto também prevê regularização fundiária e urbanística. Esse é um projeto muito importante para nós. É uma oportunidade de poder atuar diretamente aqui, contribuir diretamente para a melhoria das condições de habitabilidade e urbanidade aqui da comunidade Anchieta Grajaú. É a possibilidade de contratação, de colocar em contato outros arquitetos urbanistas e estudantes de arquitetura com esse campo de atuação. Conheça outras soluções que estão melhorando a vida da população brasileira a partir da Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social no hot site www.calbr.gov.br barra moradia digna.